Oi amigos, hoje na mesa da vez de Pimbo, eu vou colocar do Terminator, aqui como vocês podem ver, a mesa do Exterminador do Futuro 2 da Williams, a mesa original da Wizz Hero Flex, funcionando ok, entendeu? Vou apresentar essa mesa, vamos lá gente, vai fazer uma breve leitura, vai entrar o holding aqui, eu gostaria de voltar a repetir para os amigos, que essa mesa usa o sistema de câmera do PS3, que representa um sistema de 3D, você indo para um lado ou para o outro, como se você estivesse em uma mesa de Pimbo mesmo, não é um 3D real, não é um 3D real, mas simula um 3D. O amigo México que eu mando hoje, agradeço a ele e vai mostrar para vocês como é que funciona comigo aqui jogando. Então, e hoje ó, a mesa do Terminator, a mesa do Exterminador do Futuro de Julgamento, mesa do Terminator 2, em homenagem ao amigo Mario hoje, ok? Aqui o Pimbo aqui ó, a mesa aqui ó, a mesa aqui ó, a mesa aqui, o Pimbo aqui, e aqui, como vocês podem ver, a Backbox, vai ter o Game Score aqui, a pontuação, nosso amigo Arnold, né? Amigos, como eu falei ó, a Backbox aqui, como vocês estão vendo, né? Aqui ó, o sistema aqui ó, da, de visualização 3D ó, o amigo México vai mostrar para vocês como funciona ó. Ela se movimenta ó, conforme você se mexe ó, mexe a câmera, perfeito cara. Aí tá, ok. Eu no caso vou jogar agora ó, bora, vamos lá. Aqui fala-se para, se botar uma ficha ó, vocês podem ver o LED verde aqui ó, da máquina. Eu vou botar uma ficha para fazer até o barulho ó, vamos ficar quietos. A sistema de ficha, o amigo Barone, pôs também, um sistema para você, de contador de ficha ó, vocês podem ver. Entendeu? Mas, por enquanto, eu tô sem ficha, então eu não posso usar esse sistema ó. Aqui ó, ela pede para você, aqui ela pede para você dar o start ó, vou dar o start. Get ready to fight, vamos começar. Los Angeles, 11 de julho de 2029, primeira bola. Aqui ó, como vocês podem ver ó, a bola já está aqui ó. Ao lado do amigo Arnold aqui, ela pede ó, para ser lanchada, ela pede para ser soltada ó, tá né? Vou soltar ela ó. Ó, como vocês podem ver ó, ó o sistema da mesa ó. Ela vai para um lado e para o outro, o sistema 3D da câmera, conforme se se movimenta ó. Vou soltar a segunda bola, são cinco bolas, ou três. Já perdi mais uma, voltei. O esquema do Pinball, para quem não sabe, é você fazer o máximo de pontuação, que no caso, ela fica guardada no Game Score da máquina. E é interessante essa máquina, baseada em o Futuro e Pinball, que essa máquina, ela guarda o Game Score de qualquer um, e o nome, para quem quiser postar com os amigos, no futuro e tal. Ela tem um sistema que salva a pontuação da pessoa. Ok, vamos usar a máquina de novo. Gente, eu estou péssimo hoje. Beleza? E também amigos, se vocês quiserem aqui ó, mais a terceira bola ó. Se vocês quiserem aumentar a pontuação, vocês tem que conseguir Multiball. Quando vocês conseguem a Multiball em uma máquina, o sistema de giroflex aciona, que é esse sistema aqui. Aí a Multiball cai 3, 4, 5 bolas, e você tem que ir atirando, conseguindo o maior número de pontos. Esse é o esquema do Pinball. Bola 3 agora. Não sei se é 3 ou 5 bolas. Não sei se é 3 ou 5 bolas. Peguei as rampas. Parece que tem uma visualização lá em cima. Quando você pega as rampas, geralmente aparece alguma coisa. Os LED acompanhando a câmera, como você pode ver. O Futuripimbo, nada mais é que um editor de Pinball, além de ser um player de Pinball. Você pode jogar as máquinas de Pinball, através do Futuripimbo, que é como se fosse um Mami, emulador de Pinball, de mesa de Pinball, de tables, né? E você pode editar, fazer uma mesa também pra você, de qualquer tema que você queira. Quarta bola, penúltima bola. Glória a Deus, vamos lá. Quase pegou a rampa. Vamos ver se eu bato o meu recorde, se for lá pra cima. Quase. Vocês podem perceber que esse player, o Pinball F... O... Vocês podem perceber que esse player, o... Futuripimbo, esse player, ele tem a física real da bola. Não é como o player do 360 PS3 e computador, que é o... Fibro Arc X2. Fechou. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ó. Vamos ver meu game score, ó. A tela vista, baby, goodbye. Game over. Vamos ver se eu fiz algum game score. Ah, tem mais crédito aqui. Game over, eu não fiz game score. Apesar que eu ia bater meu próprio recorde, não é mais? É isso aí, amigos. Vamos fechar aí, ó. Fechando a gravação, hoje foi a mesa da vez com Exterminador do Futuro 2, o julgamento. Pra próxima mesa, eu... Eu creio eu, vai ser do Robocop. Vamos ver dentro de algum dia. Legal. Tchau pra vocês. Fechou. E aí, ó.